Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto polêmico que está rodando aí as redes sociais, que aconteceu aí semana passada, mais precisamente no Pequenas Empresas Grandes Negócios da Globo aos domingos, né? Passa domingo de manhã. Beleza? Bem interessante. Falando sobre produtos personalizados. O que acontece é que muita gente não entendeu o vídeo e pouco se fala, na verdade, nem se fala em sublimação. Nós que nos identificamos porque somos da área, vimos os equipamentos e a gente associou a isso. Mas se você começar a analisar realmente o vídeo, volta lá no site do Pequenas Empresas Grandes Negócios e visualiza quantas vezes foram necessários e vê que começa assim. Olá, bom dia! Hoje no Pequenas Empresas Grandes Negócios vamos mostrar como você montar um negócio sem sair de casa, home office. Aí falou que tinha umas perguntas, né? Bastante dúvidas sobre isso. Listou lá algumas dúvidas no WhatsApp falando sobre home office. E a matéria foi exatamente isso. E aí pegou uma pessoa que trabalha com produtos personalizados. Não foi falar do sublimação, transfer, enfim. E aí eu acabei entrando em contato com a Tatiana, deixa eu ver aqui, super gente fina. E a gente percebe quando a pessoa sabe falar muito bem, sabe se expressar, não fica... A gente sabe quando a pessoa está mentindo ou não, sabe? Pela experiência nossa. Então não fica assim, é... é... sabe? Não tem vício de linguagem. Então a gente percebe, né? E Alex, boa tarde. É claro que eu conheço você, é lógico. Você é top. Adoro as coisas que você publica. Obrigado. Então, claro que pode. Estou aqui à disposição. O que você precisar, pode contar comigo. Para variar, eu estou na loucura. Eu estava aqui na Barato até agora, estou saindo. Eu vim buscar umas encomendas que, graças a Deus, o que eu tinha de estoque não deu. Mas eu estou à disposição. Pode fazer as perguntas que você quiser. Se quiser que eu vá aí para a gente conversar pessoalmente, a gente só precisa se organizar. Porque está uma loucura, graças a Deus. Bom também. Não foi necessário ir até ela, tá certo? Até porque eu estou em Sorocaba agora. Beleza? Nós estamos com a nossa loja física em Sorocaba, mas os nossos cursos presenciais continuam em São Paulo, na Bresser. Beleza? Bom também. Vamos investir em conhecimento. Já, já eu falo sobre isso. Então, eu conversei bastante com a Tatiana. Beleza? Beleza, super gente fina. A gente vê que a moça entende mesmo. Realmente é uma grande empreendedora. Ok? E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, ó. Não sou de ter script nem nada, mas só para não esquecer, porque eu fui pausando o vídeo para anotar aqui alguns pontos importantes. Então, a matéria é sobre home office. Como é que surgiu isso? Se é matéria paga ou não, isso não importa. Se é paga, melhor ainda, né? Porque apareceu uma empresa de sublimação. Inclusive, eu conheço o dono. A gente toma uns goró junto. Eles tomam um goró, né? Eu tomo um sucozinho de vez em quando. Exatamente, um sucozinho. E aí, ou leite com groselha. Eles ficam putos comigo, mas eu tomo mesmo. Porque alguém tem que levar eles para casa. Porque todo mundo enxergar a cara e o titio tem que levar, né? Bom também. Então, vamos lá. O assunto foi trabalhos home office, tá certo? Produtos personalizados em casa. E aí, já começa citando lá, né? Na narração, para se ter um lucro efetivo, demorou um ano. Aí, fala-se de um lucro. Lucro. Existe a diferença entre faturamento e lucro, tá certo? Não vou nem estar explicando isso aqui, porque vocês podem estar entrando em contato no Sebrae, pesquisando até mesmo no tio Google, para você entender o que é faturamento e lucro. Então, ela aí começou com mil reais, ok? E aí, ela fala, para ter um lucro efetivo, demorou um ano, ó. Para ter um lucro. E aí, com o lucro dela, ela investiu mais seis mil reais. Ou seja, ela teve que investir mais em equipamentos para começar a crescer, né? Sem dar o passo maior que a perna, ok? Estamos entendidos até aí? Bom também. Muito bem. Aí, ela fala que no começo vendia para amigos, e agora vende para escolas, empresas. E aí, conversando com ela aqui, trabalha com bufês também. E no vídeo, ela fala, né? Na reportagem, duas mil peças por mês. Nenhum momento falou de caneca, nenhum momento falou de long drink. Duas mil peças por mês. E aí, vem a pergunta. É realmente possível ganhar 40 mil reais por mês? Ou seja, faturar, faturar, faturamento de 40 mil reais por mês? Sim. É possível e muito mais. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Em 98, quando eu estava começando na sublimação e transfer, e também gráfica rápida, porque nós fazíamos cartão de visita e lá naquela época era bem precário. Os computadores eram mais lentos, escâneros, não tinha esse processo digital ainda. E estava começando, mas ainda estava devagar. Então, o que acontece? Com a experiência do meu pai, graças a Deus, a experiência do meu pai, sempre tive... Acho que eu já até falei isso numa entrevista com o Bruno Ávila. Graças a Deus eu tive um pai que pôde investir em mim, né? Quando eu falo pai, são os pais, né? Pai e mãe. Graças a Deus eu tive meus pais que puderam investir em conhecimento. E aí, na época, como ele tinha cacife para isso, ele comprou um computador, uma impressora e um escâner para mim. Na ocasião, na época, era uma impressora com impressão a cera. Já até mostrei na feira que aconteceu de serigrafia e sign, sign e serigrafia, tá certo? Há um tempo atrás, acho que há 3, 4 anos atrás eu mostrei na feira, que eram uns cartuchinhos. Coloca no Google aí, ó. Printiva Citizen 600, você vai ver como é que era antes a parte de transfer, porque ainda não se falava muito em sublimação. Era mais na parte industrial, a gente tinha pouco acesso, tá certo? Então, eu costumo falar que é transfer. E era transfer, né? E quem fornecia os transfer na época era Embaplan. Que eu lembro, só tinha, se não me engano, cara, eu acho que tinha a Compacta Print, a Rimac. E, ó, nessa época já tinha a ArtRot, tá certo? A ArtRot, ó, tá há mil anos aí no mercado, tá bom? Bom também. E aí, o que que acontece? Praticamente inexperiente. Eu conhecia o software CorelDRAW e, ó, taquei brasa, Corel e Photoshop, fazendo lá as artes, tudo, imprimindo na Printiva 600. Eu lembro que ela era muito lenta, ela passava lá o quê? Primeiro ela passava o amarelo, que parecia uma gráfica offset, né? Impressorinha A4 pequenininha. E a gente só fazia naquela época a quebra-cabeça e as camisetas, tá? Sempre brancas. Fazia lá, quando você mandava imprimir, ela puxava a folha, fazia o amarelo, voltava sozinha, fazia o azul, voltava sozinha, fazia o magenta, o magenta e depois voltava e passava o preto. Era mais ou menos aí quase uma impressão de uma A4, digamos assim, né, chapadona, pra fazer mais ou menos aí uns, fazia uns 6 minutos uma impressão A4, tá certo? E aí, o que que acontece? Eu nunca nessa época, né, digamos assim, nunca, né, é verdade, é, nunca, nunca trabalhei com o público, né, o que que é o público? Cliente balcão, você monta uma loja e aí você fica esperando o cliente. Eu não trabalhei dessa forma. Eu fui atrás com a experiência do meu pai, na verdade tinha uma senhora que morava no nosso condomínio, a dona Maria Luíza, que tá aí até hoje. Comecei em Fortaleza, alô, Fortaleza, meu pai mora aí ainda, um abraço pra vocês aí, cearense. Bom também, tive uma fase muito boa aí, graças a Deus. E o que que acontece? Ela tinha uma loja, a Maria Luíza tinha uma loja chamada Superfilme, eu acho que ainda existe ainda, tá? E aí, na época, ela tinha duas lojas e aí eu comecei a prestar serviço pra ela, ou seja, eu terceirizava. Não era o titio Alex Falcão que fazia, na época chamava-se Print Design, é uma empresa, tá? Ninguém sabia que era a Print Design que fazia e muito menos o Alex Falcão. Era quem fazia, era Superfilme, ok? E aí ela falou, Alex, você não quer expandir esse negócio? Eu falei, eu gostaria. Então tem a Abafilme, eu vou te apresentar o Dr. Bernardo e você vai lá se apresentar pra ele. Imagine, cara, molecão aí, né? Falei, esses caras não vão acreditar em mim, né? E você não vai acreditar, pessoal. Eram 23 lojas em todo o Ceará. Pra quem é de Fortaleza, sabe o poder da Abafilme. E se você aí tem mais ou menos a minha idade, 43 anos, e um dia mandou fazer camisa com foto lá em 98, 99, 2000, 2001, era o titio Alex Falcão que fazia, tá bom? Bom também, né? Lembra assim? Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tenho tantos anos no mando da sublivação e às vezes o cara nem trabalhou com isso, né? Ele fala só pra inflar. Então o meu passado me condena. No meu caso não me condena não, porque tenho história pra contar. Graças a Deus. Então, pessoal, eu comecei a terceirizar pra Abafilme. Cara, era uma loucura. E ficou mais loucura ainda porque a gente não tinha experiência em termos de do que poderia ser essa potência, né? Porque na época praticamente ninguém fazia no Ceará. E aí eu mostrei lá meu trabalho, eles gostaram, acharam uma super novidade, era novidade mesmo. E vou falar pra você, sabe como que eu comecei? Na verdade, meu pai sempre me orientou, né? Mas eu lia a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e leio até hoje. Então eu nem lembro se na época tinha esse programa, entendeu? Tenho há muitos anos, mas nem lembro se tinha na época. Então foi através da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios que meu pai mostrou, falou, olha, vamos montar isso aqui, uma estamparia, você fazer camisa na hora e tal. E eu falei, achei interessante. E aí a gente montou lá em Fortaleza e pra não ficar correndo atrás de cliente, né? Pra começar é bem difícil. Eu corri atrás de terceirizar pra grandes lojistas, ou seja, lojas de fotografia. Então eu comecei a faturar muito dinheiro, cara, muito dinheiro com 16 pra 17, 18 anos, cara. Tudo com um respaldo do meu pai, graças a Deus. Peguei toda essa bagagem, experiência que eu tenho hoje com ele, entendeu? Com os meus pais. Então, isso é um dos fatores bem interessantes que você tem que entender. Em vez de ficar criticando, é interessante que você tente chegar a esses 40 mil ou até mais. É possível sim, cara. Agora, se você ficar, por exemplo, no Facebook, em grupos do Facebook, grupo do WhatsApp, você não sai aí desses grupos, fica perdendo tempo, né? A grande parte do seu tempo nesses grupos. Quando eu falo perder tempo, é o tempo, né? Não que você tá perdendo tempo em estar lá. Claro, é o modo pejorativo que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, pessoal, é que vocês passam muito tempo nesses grupos, em vez de estar produzindo. Então, em vez de você levar como um grande conhecimento, um vídeo como esse, levar como um grande conhecimento que a Globo está enxergando esse mercado de personalizados, que não é a primeira vez que está passando, já passou lá falando da mulher lá na Bahia, que, se não me engano, tem três lojas, que faz só azulejo sublimático, que arrebenta de vender pra ter três lojas, né? Já passou falando sobre a Silhouette, mas não é falando exatamente sobre a Silhouette, falando sobre personalizados e aí mostrou a Silhouette. Já passou isso, não faz muito tempo, cara. Você entendeu? Já passou falando sobre curso de sublimação, na ocasião foi mostrado um pessoal do Rio de Janeiro, entendeu? Dando curso de sublimação. Então, já passou sobre encardenação, parte de encardenação Airol, Espiral, que na época quem apareceu foi a encardenaadora Santamaro, que é do meu tio. Ah, meu filho! Tinha encardenaadora em Santamaro, lá em São Paulo, e agora eles estão aqui em Sorocaba. Bom também, faz muito trabalho pra USP, entendeu? Agora eles fecharam já tem um tempinho em São Paulo, porque ele já quis aposentar, quer ficar mais sossegado e tal, e ele ficou só com as grandes empresas, e uma dessas empresas é a USP. Então, só praticamente aí, entre aspas, só a USP sustenta essa encardenaadora Santamaro, tá certo? Bom também! Então, é isso que vocês têm que tirar proveito, pessoal. E aí, conversando com a Tatiana, ela faz muito trabalho, ó, pras empresas, bufês, ok? E o foco dela não é trabalhar exatamente o cliente final, que é o cliente balcão, que eu chamo. O cliente balcão segura muito você. É bom pra quem tá começando, ela começou com os amigos, esses clientes, como ela diz no vídeo, porém, hoje, o foco dela é outro. Trabalha especificamente com empresas, escolas e bufês. Se ela faz 2 mil peças por mês, se uma empresa pedir 500, sei lá, vamos colocar canecas, se pedir 500 canecas, ela vai conseguir fazer tranquilamente mesmo com uma prensa cilíndrica. Dá pra fazer tranquilo. E mais ainda, ela tem de sobra tempo pra fazer isso, porque ela não tem pessoas indo até ela, quando eu falo pessoas são clientes balcão, né? Não tem cliente balcão indo até ela, porque, o que que acontece? Quando você pega um cliente balcão, você sabe disso, meu filho, não vem falar não, viu? Você sabe disso. O cara fica do seu lado, olha, troca esse fundo, coloca rosa. Ah, ficou legal. Dá pra colocar o amarelo? Tá bacana. Ah, e se a gente colocar vermelho, Alex? Olha, fica legal, cara. Fica bem bacana. Ah, não. Coloca um azulzinho aí. Aí você já tá entortando, já tá meia hora ali, 40 minutos, já tá com a cara de bunda. Ah, não. Coloca umas bolinhas agora. Aí, de tanta mudança que você fez, ela vai e volta pro rosa. Isso quando a pessoa chega com o celular, né? Que é difícil hoje chegar alguém com um pendrive, mas chega com o celular, ó, eu quero fazer uma camisa com foto. E no celular tem 5 mil fotos ou mais, cara. O que que acontece? Você vai lá, espeta no seu computador e ela nem escolheu a foto, fica passando. Olha a foto da minha filha, linda, né? Uma gata sua filha, cara. Muito bonita. E aí, o que que você acha dessa foto? Aí fica passando, 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 passando. Então, na época que eu ficava trabalhando com esse tipo de cliente, o que que nós fazíamos? Olha, se a pessoa entrasse em contato com a gente, né? Olha, faz o seguinte, já escolhe as fotos na sua casa e aí você simplesmente traz um pendrive. Isso na época quando eu tava com a loja em São José dos Campos, tá? Faz o seguinte, já escolhe, traz no CDzinho ou no pendrive a foto que você já quer trabalhar. Porque a pessoa no celular tava cheia de foto e isso consumia o tempo, entendeu? Até porque quando você trabalha sozinho, é só você pra fazer tudo, você entendeu? E eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ter o conhecimento de tudo na minha empresa. Quando eu falo sozinho, é eu e minha esposa, entendeu? Agora que, há um ano atrás, nós colocamos o nosso funcionário aí que tava com a gente, né? Até dois meses atrás, o Paulo. E agora ele tá trabalhando sozinho lá em São Bernardo do Campo, trabalhando com sublimação, já tá ganhando o dinheirinho dele. Não chegou nos 40 mil, mas eu tenho certeza que com toda a bagagem que ele pegou na comunidade web, ficando em todos os cursos, ele pegou um conhecimento muito grande, tá certo? Então, esse é o foco da Tatiana. As empresas, você tem mais tempo pra você fazer, você entendeu? Se você tem uma... É até aconselhável, Tatiana, se você estiver vendo esse vídeo, nem abrir uma empresa, uma loja física, porque você vai ter que contratar funcionário pra ficar atendendo as pessoas, é um custo a mais, e eu, se fosse você, eu montaria a loja virtual, que vai te ajudar no seu faturamento, e continua na sua casa mesmo, tá certo? Nem que tenha que derrubar o outro quarto, colocar o marido pra fora. É, meu filho, não é fácil não. Beleza? Bom também. Muito bem. Então, ela faz duas mil peças por mês, e o faturamento dela, no mês passado, olha, pessoal, vocês têm que entender o vídeo, no mês passado, o que é o mês passado? Abril, e foi o quê? Páscoa. Páscoa. Então, ela faturou, não é ela lucrou, ela faturou 40 mil reais. Existe uma grande diferença, cara. Tá certo? É a mesma coisa que eu falar que a nossa loja virtual fatura 100 mil por mês. É um faturamento, cara. É um faturamento, não é o lucro, tá certo? Bom também. Então, essa dica que eu dou pra vocês. É interessante você focar em algum nicho. Ela prefere empresa, ela prefere os bufês, ela prefere aqui as escolas. Então, por exemplo, agora vai vir o dia das mães. Já passou a reportagem. E dia das mães, cara, dia das mães é o que mais vende. Então, se prepare, tá certo? Porque dia das mães e dia dos pais, mas, na minha opinião, pela minha experiência, com os meus alunos, é a semana de maior faturamento ou o mês de maior faturamento. Tá certo? Beleza? Não vou nem falar Natal, porque Natal pra gente não é muito legal. Olha só que interessante. pelo menos pra comunidade web, tá certo? Estamos falando de serviço, tá, pessoal? Que nós temos a loja virtual pra vender os produtos para sublimação, mas nós fornecemos os serviços também. Então, dia das mães e dia dos pais, arrebenta. E foi o que aconteceu lá em Fortaleza. A gente teve, ó, sucesso bacana lá, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Aí, eles falaram de contabilidade, que eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso, tá certo? Aí, ela fala que cresceu 20% o ano passado. Bom, ela trabalha desde 2012, 2014. Na reportagem, falou 2014, né? Desde 2014. Ou seja, se não tiver um crescimento, cara, então é melhor você sair fora, né? Porque se ficar só estagnado, não dá. Então, o último mês, aí ela fala, no último mês faturou 40 mil reais, lembrando que o mês passado foi a Páscoa, né, pessoal? Então, me ajuda aí também, beleza? Tá aí a explicação. E aí, conversando com ela no WhatsApp, eu perguntei, mas qual é a média do seu faturamento anual? Ela falou, Alex, de 15 até 20, 25 mil reais. Então, quando tem data sazionais, dia das mães, dia dos pais, natal, dia dos namorados, consegue faturar mais e ela conseguiu, conforme falou aí, mês passado, abril, Páscoa, né, 40 mil reais. Faturamento, não é lucro. Muito bem. Então, o que mais que ela falou? Agora sim, agora sim ela vai ter, aí ela fala que agora sim ela vai ter a loja virtual e futuramente uma loja física. Não recomendaria agora uma loja física, tá certo? Já citei aí, porque vai ter funcionário, você vai pegar cliente de balcão, não tem como, a não ser que você trabalhe, né, pra você, a não ser que você faça como a comunidade web. Como é o nosso trabalho, pessoal? Nós trabalhamos com a nossa loja virtual e tem o site comunidade web que é muito forte, que está no ar desde 2003, ou seja, 15 anos, não é 15 dias, não é 5 anos, são 15 anos, um dos primeiros sites aí, né, de tecnologia, na verdade, de informação, né, de tutoriais. Eu comecei escrevendo para o iMasters em 2001, aí em 2003 eu lancei a comunidade web. Não existia nem YouTube, já fazia videoaulas, tinha lá Luciano Augusto, Bruno Avila, Fábio Beccari, Everton William, que escrevia as matérias, na verdade faziam videoaulas, escrever, né, é que eles eram colunistas, tinha um monte de colunistas, cada um falava de um assunto, PHP, Flash, que na época era Flash, né, para fazer animação para site, Adobe Premiere, o Bruno falava sobre design web, meu, muita coisa tinha legal lá, Fábio Beccari, falando sobre Photoshop, o Titio Alex Falcão falava sobre Corel Draw, muito bem, tá certo? Então, aqui já apareceu, aí agora aqui, aqui, lá já apareceu vários assuntos, sobre personalizados, aí no vídeo, como apareceu vários produtos, a gente que conhece, a gente associou a sublimação, é claro, né, mas quem estava assistindo a reportagem, associou como produtos personalizados, até porque não conhece aquela máquina de trânsito que apareceu, o cara se associou aquilo ali, tá certo? A produtos personalizados, que seria home office, a matéria focada em home office, tá certo? Muito bem, aí eu já falei para você, até anotei aqui, que eu falei que já apareceu sobre, no Pequenas Empresas sobre Azulejo, Silhuete, cursos de sublimação, encardenação, já falei isso aqui, coloquei aqui para não me perder, tá? O que mais aqui, ó? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante, tem aqui para a gente finalizar esse vídeo, você vê que eu até estou falando um pouco da Tatiana, entrevistei ela com um monte de coisa aqui, mas o foco é o vídeo, né, os 40 mil reais, então é interessante que você entenda isso, quer ver? eu coloquei aqui, e aí no final eu vou dar algumas dicas para vocês entenderem como chegar aos 40 mil, tá certo? Aqui, ó, chegando, falando mais precisamente nos 40 mil, faturamento dos 40 mil, você está achando estranho porque você deve estar faturando mil, ou não está chegando nem a mil reais, ou chega a 5 mil, não consegue passar de 3 mil, ou não chega nem um salário mínimo, o que você não pode, me desculpe, é passar a sua frustração que você não está conseguindo, e achar que uma outra pessoa não consegue, pelo contrário, você tinha que pegar esse vídeo como experiência, a Tatiana como referência, e se inspirar nela, e correr atrás, de que forma? Talvez, se você está trabalhando com um cliente balcão, não está te dando um resultado satisfatório, dá uma graninha, porém não o que você quer, então, se o cliente balcão está te segurando muito, está na hora de você seguir o exemplo da comunidade web, de 26 anos atrás, de buscar grandes empresas, e seguir o exemplo da Tatiana, que já trabalha com o buffet, já trabalha com as escolas, olha, agora não dá mais tempo, né? Para você correr atrás das escolas, para o dia das mães, meu, mas se você pega uma escola, se você tem um filho, se você tem um sobrinho, e presenteia a diretora, com alguns produtos para sublimação, ela vai ficar encantada, cara, e vai falar, nossa, já que você faz, e tem seu filho aqui, pô, vou dar preferência para você, só que, o que acontece? se você pega uma escola, cara, e trabalha direitinho, você tem serviço para o resto do ano, porque a gente sabe que tem, para quem tem filho, meu, as escolas inventam, dia do índio, sei lá, vem aí o negócio do tirar dentes, vem Páscoa, meu, vem um monte, dia das mães, e aí sempre vem na agendinha, né? Olha, estamos arrecadando 20 reais, para dar de presente, no dia das mães, é sempre assim, é ou não é? Então, começa a sair fora da caixa, cara, é assim que eu comecei, lá atrás, e está certo? E, durante os anos todos aí, a gente começou a, a praticar um, praticamente o mesmo que eu fiz, há 26 anos atrás, porque quando eu tinha loja em São José dos Campos, e Jacareí, o que que acontece? Nós também, fomos atrás das lojas de fotografia, por exemplo, em Jacareí, para quem mora em Jacareí, São Paulo, tem lá o Fotosvaldo, nós fazíamos para o Fotosvaldo, cara, vinha muita encomenda, depois estagnava, né? Aí tinha as encomendas picadas, mas, épocas de festa sazonal, o que que é sazonal? Dia das mães, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, e etc. São épocas sazonais, a gente faturava muito, cara, muito mesmo, e ninguém conhecia o titio Alex Falcão, muito menos comunidade web, quem fazia era a loja da Fotosvaldo e outras lojas que a gente fazia também, tá certo? Então procura, na sua cidade, ainda mais se for interior, cara, vai numa loja de fotografia e começa a terceirizar, e outra, eu dava toda a logística, a gente recebia as fotografias por e-mail, isso agora nessa época, isso foi o que? Em 2010, a gente recebia as fotos por e-mail, e aí fazia todo o trabalho, e aí sim a gente despachava pra eles, entendeu? Não por correio nem nada, como era perto, né? Oiapé, que tinha loja em São José dos Campos, em Jacareí, e depois a gente montou a loja em São José dos Campos, ok? Bom também. Então a Tatiana tá fazendo certinho, cara, porque se você pega um buffet lá, cara, se você pegar um buffet, cara, tem um buffet aqui em Sorocaba, aqui no bairro do Éder, todo final de semana tem festa, e eu não sei quem é que faz a personalização lá, então essa pessoa que terceiriza pra esse buffet, tem serviço aí direto, todos os dias, porque se todo sábado tem festa, sábado e domingo, então ela tem que ficar fazendo aí, durante a semana, esses personalizados, não importa se é com a silhuete, fazer toppers, convite, caneca, long drink, não importa, tá? Estamos falando de personalizados, não tô falando de sublimação, personalizados é tudo, ok? Bom também, que é o caso da Tatiana, ela não faz sua caneca, então vocês estão focados nos 40 mil de faturamento, somente, nossa, ela fatura 40 mil com sublimação? Não, ela fatura 40 mil com personalizados, beleza? Você vê que ela tem a silhuete lá, tem a slim, tem prensa térmica, tem prensa cilíndrica, enfim, outras coisas lá, ah, e ela terceiriza muito, como nós também, tem uma gráfica, se você, eu não vou nem falar o nome da gráfica aqui, porque estaria fazendo propaganda, mas, se você pesquisar aí no Google, coloca lá no tio Googler, gráfica online, tem gráfica aí, cara, que você só terceiriza, a gente faz muito isso, cara, eu não tenho máquina de offset, e aí a pessoa pede um cartão de visita, com laminação fosca, e ali só um brilhozinho, o que que acontece? Eu não tenho equipamento para isso, que são caríssimos, cara, mas a gente terceiriza, para você ter ideia, cara, um cartão de visita, é 25 reais, o milheiro, para quem faz a revenda, a gente passa 60 reais, você entendeu? Eu tive o trabalho de fazer a arte, né, de ficar fazendo, mostrando para o cliente, papapá, papapá, e aí a gente cobra 60 reais o milheiro, tá entendendo? E é exatamente o que ela faz também, então ela corre muito atrás disso, ela tem uma empresa que faz para ela, e ela só repassa para o cliente o trabalho dela, faz convite, faz flyers, panfletos, bloco de nota fiscal, tem um monte de coisa que dá para fazer, beleza? Entra aí, coloca aí no tio Googler, já é uma dica para vocês, beleza? Inclusive, essas gráficas estão trabalhando muito com sublimação e transfer, se você entrar nessas gráficas, no site das gráficas online, você vai ver lá que tem caneca personalizada, tem camisa personalizada, com um custo mais baixo, porque os caras devem ter um monte de equipamento lá, e só depende de nós para revender para eles, entendeu? Você não tem nem como chegar lá na empresa, é tudo online. Muito bem, falando em online, a comunidade web foi contratada, né, por força de contrato, não, a gente não pode citar o nome aqui, nós vamos fazer para uma grande loja, para uma grande marca do mercado, os produtos personalizados. Você deve conhecer o arte, imaginário, zona criativa, está por aí, está certo? Beleza? Então, só para você ter ideia de como é que funcionam as coisas. Então, vá atrás de escola, de empresa, lojas de fotografia, vai no shopping, tem essas lojas de presentes, vai no shopping, fala, olha, posso deixar em consignação aqui, deixar umas camisetas, com alguns temas, canecas, long drink, mas se precisar de personalizado, a gente faz. Meu, tem que correr atrás, eu tenho aluno que faz isso, é o aluno Flávio Guimarães, não é não, Flavião? Está assistindo esse vídeo aí? Bom também. Aí você fala assim, dá para ganhar 40 mil reais por mês? Cara, dá para ganhar isso e muito mais, e vou falar para você, meus alunos, eles não costumam dizer os valores, mas pelo padrão de vida aí, pelo que eles estão conquistando, pode não chegar a 40 mil, mas olha, a dona Zenaide, tá? Quando eu falo dona Zenaide, eu acho que já passou dos 60 então, a dona Zenaide. Ó, a manja do Corel Draw, fez o curso online conosco, fez o curso de sublimação online, fez o curso online de sublimação, de Corel Draw e de transfer, a dona Zenaide, que dá um show aí, né? Você que está assistindo aí, que tem 30, 25, 40 anos, ok? E ela comprou um Renault Kwid, sabe o quê? Fazendo o quê? só caneca de chope de alumínio, cara, só isso. Eu tenho uma aluna de 19 anos, acho que completou 20 anos, que é a Nathalie Tristes, ela só faz camisa como a minha aqui, de algodão com transfer dark, tinta pigmentada, cara. Quanto ela ganha, não vou nem te falar, não vou nem te falar, cara, ela está com Hyundai i30, Hyundai i30, fica pagando lá de gatinha, 20 aninhos, meu, como chilando as costas, carregando lá, peso, vai lá na Bresta, compra camisa pra caramba, pra você ter ideia, cara, ela comprou 300 transfer dark, lá na nossa loja virtual, pra você ter ideia, desculpa, na loja física, ela foi lá, como a gente estava de mudança pra cá, ela falou, Alex, eu vou levar tudo que você tem aí. É, meu filho, pensa que é fácil? E por que eles conseguem isso? Porque eles têm um diferencial, tem uma estrelinha, não, porque está correndo atrás, cara, porque o foco deles, por exemplo, a dona Zenaide, buscou o público de Tânem, o que é Tânem? Carro rebaixado, tal, então pegou esses caras aí, tem um carinha lá, que começou a distribuir pra um monte de colega deles, né, do colega dele, e começou a distribuir lá, aí os caras falam, gostei dessa canequinha, tal, faz, aí ela agora faz camisa, faz caneca de chope, faz um monte de coisa. Por que que eles conseguem, você não? Todos são alunos da comunidade web, mas eles buscaram conhecimento, porque não é só baixar a prensa, a gente dá muito mais dicas num curso presencial online do que ficar baixando prensa, isso aí é o de menos, é no finalzinho do curso, tá? Bom também. Aí, falando dos nossos alunos, quantos são medalhistas olímpicos? Quantos que conseguem? Quantos são campeões mundiais de futebol? Quantos são lutadores que sonham em entrar no UFC e não conseguem? São minorias, né? São poucos lutadores. Quantos ganham o cinturão? Então, por que que eles conseguiram? Então, você tem que se inspirar nessas pessoas, não no cara que ganhou o cinturão, quem tem que se inspirar nele são os lutadores, né? Você não, você tem que se inspirar num cara que tá lá na frente ganhando 40 mil, ou na comunidade web, as pessoas gostam muito do trabalho, eu recebo um feedback enorme, Alex, seu curso transformou minha vida, valeu muito a pena, eu ficava só assistindo um vídeo no YouTube, é muita informação desencontrada, então no seu curso tem uma sequência, a gente vê que não é só baixar a prensa, então, pessoal, tem que buscar o conhecimento, tá certo? Então, eu vou te dar aqui cinco dicas, que poderiam ser várias dicas, tá? Primeiro, conhecimento, pra você buscar os 40 mil reais ou mais. Tem muita gente que você deve assistir, né, que você fica até impressionado, fala assim, como atingir um milhão de seguidores no Instagram? Como conseguir 100 mil inscritos no YouTube? Aí você vai ver, o cara não tem nem 10 mil visitas, pô, como é que ele vai fazer um curso pra chegar a 100 mil no YouTube se ele não tem isso, né? Então, tem muito disso também, né, cara? Você tem que tá analisando tudo isso aí, tá certo? Então, você tem que seguir pessoas que têm autoridade no assunto, pessoas que realmente trabalhou com sublimação, que têm sucesso, beleza? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou é o conhecimento. Nós temos o curso presencial, tá certo? Em São Paulo, e temos os cursos online, ok? Tem curso de Corel Draw, de Photoshop, tem curso de transfer, de sublimação. Acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, tá certo? Não é questão de fazer merchan, não. É pra algumas pessoas que não conhecem o nosso trabalho, acham que é só baixar a prensa lá e não precisam de conhecimento. Segunda dica, fazer publicidade. Você não faz publicidade no seu negócio. Ah, Alex, mas eu tenho Facebook, mas eu tenho Instagram. Cara, grande coisa. Às vezes você tem mil seguidores lá, você pode ter 10 mil seguidores, só que infelizmente quando você publica, não sei se você sabe, só é entregue no máximo 2% pra sua audiência. Então, se você tem lá mil, só 2% vê. Às vezes até a pessoa fica até chateada, fala, pô, ninguém curtiu a minha... Pô, eu tenho mil pessoas no meu Instagram, só teve 10 curtidas, é porque o YouTube também, o YouTube, Facebook, Instagram, não entrega pra toda a sua audiência, tá certo? Então você tem que investir em publicidade. O que que é? Pagar. Você tem que investir no Google, no Google AdWords. Digita lá no tio Google. Google AdWords. Você tem que pagar pra você aparecer lá na primeira página, tá certo? Quando a pessoa pesquisar, você tem que pagar pra você estar no Facebook, pra você colocar lá pra milhões de pessoas. Se você tem uma fanpage, e tem lá, sei lá, mil, mil fãs, aí você fez um post lá das caneca, não conseguiu vender nada, na verdade, você tem que impulsionar, você tem que fazer uma boa foto do seu produto, tá certo? publicou lá, faz um texto bacaninha, e clica lá, você tem que ir lá em facebook.com.br facebook.com.br e aí você tem que impulsionar, né, que você consegue colocar lá pra pessoas de 20 a 30 anos, pra aparecer, de repente, somente na sua cidade, ou, você tá na cidade, por exemplo, em Sorocaba, eu quero que apareça em Sorocaba, num raio de, sei lá, 30 quilômetros, pra chegar até mim, pra ver esse anúncio, ou pra todo o Brasil, se você tem uma loja virtual, ah, eu quero só o público masculino, ah, eu quero só o público feminino, cara, você pode destrinchar isso aí, segmentar, só que você não investe nisso, publicidade pra você, não precisa, né? Cria um blog, tá certo? Você tem que ter um blog, um canal no YouTube, ah, mas eu não gosto de aparecer, cara, você não precisa aparecer, baixa a câmera, e começa a mostrar aqui, olha, tem uma minha canequinha, tal, olha, você pode tomar um suquinho de laranja, um cafezinho, meu, inventa, mas você tem que colocar a sua marca na rede social, e massacrar de conteúdo, tá certo? Assim como eu faço, olha quantos vídeos nós temos aqui no YouTube, isso ajuda a gente a vender, olha meu site, desde 2003, no ar 15 anos, cara, é muito conhecido, é muito conhecido, tá certo? Então você tem que publicar conteúdo, publicar conteúdo, publicar conteúdo, porque quem pesquisa no Google, é que está interessado em comprar, no Facebook não, as pessoas estão se distraindo, no YouTube não se distrai muito, mas a pessoa se interessa por um conteúdo interessante, mas o Google, procura ver lá o Google AdWords, cara, porque quem pesquisa está procurando alguma coisa para comprar, alguma coisa para ler, alguma coisa para conhecimento, mas geralmente quando a pessoa quer comprar, ela vai lá e pesquisa, e quem estiver lá no topo, que você pagou para estar lá no topo, já era, tá certo? E a quinta e última dica, é, você sair um pouco do Facebook, sair dos grupos do Facebook, sair, quando eu falo sair, dá uma maneirada, cara, dá uma maneirada, não precisa sair do grupo, tá certo? WhatsApp, cara, você já analisou quanto tempo você fica nessas redes sociais? Já analisou? Seja bem sincero com você, olha, eu assisti o vídeo do Falcão, realmente eu perco muito tempo lá, cara, cara, transforma esse tempo do que você está no Facebook, no geral, Instagram, fica vendo fotos dos outros aí, o que acontece? Transforma isso em conhecimento, começa a estudar, meu, eu fico muito chateado, tem gente que faz muito mimimi, chama a gente no WhatsApp, olha, eu quero entrar no mundo da sublimação, que não sei o que, papapá, que equipamento eu tenho que comprar? Eu falei, meu, primeiro você tem que buscar o conhecimento, ah não, eu vou ver uns vídeos no YouTube, eu falei, beleza então, então tá, passa duas semanas, ah é, realmente não é assim e tal, aí o que acontece? Olha, investe no nosso curso online, já que você está aí em Pernambuco, no Maranhão, ou interior de São Paulo, e aí você pode estudar online, né, no conforto da sua casa, assistir quantas vezes você quiser, tem o nosso suporte, cara, o cara compra o curso, por isso que eu falo, né, que nem eu falei assim, quantos são medalhistas, quantas Tatiana existem no mercado de sublimação ou personalizado, quantas Tatiana existem, quantos Alex Falcão, né, quantos, por exemplo, Bruno Avila, que é um especialista em marketing, Érico Rocha, procura seguir esses caras, Érico Rocha, Conrado Adolfo, O Érico Rocha, recentemente fez um vídeo, falou que faturou 12 milhões, cara, 12 milhões, eu vou criticar ele, falar, meu, esse cara está ficando louco, quer enganar a gente, não, cara, ele conseguiu, cara, e eu estou próximo desse cara, não próximo de ganhar 12 milhões, mas eu quero saber o que ele está fazendo, sabe, estou aprendendo, está entendendo, cara? Então, siga essas pessoas, para que você busca, para você chegar nos 40 mil, que você ficou aí, impressionado, está certo? Quando eu falo para você sair do Facebook, o que acontece? Eu pego um, ah, deixa eu só concluir aqui, até me perdi, então a pessoa vem lá, pergunta sobre o curso, acaba comprando, aí a gente entra em contato, e aí, o que você está achando do curso? Ah, eu estou sem tempo de estudar, cara, o que eu mais ouço é, estou sem tempo de estudar, mas, você percebe que a pessoa está direto no Facebook, fica falando sobre política, discutindo, grupo de WhatsApp, e o mais interessante, que ela fica se lamentando totalmente no nosso WhatsApp, no nosso comercial, e aí, que a gente percebe o quanto a pessoa está interessada realmente em ganhar dinheiro, mudar, transformar sua vida, dar uma boa educação para o seu filho, a gente percebe, porque, eu sou o cara curto e grosso, cara, eu falo, olha, é o seguinte, Maria, é o seguinte, Pedro, um exemplo, né, meu, sabe quanto tempo eu estou conversando aqui com você? Porque eu fico segurando mesmo, sabe? só para fazer um teste, a pessoa fica se lamentando, tal, beleza, tal, olha só, a gente está a 1 hora e 30 minutos aqui, você já poderia ter assistido uns 20 vídeos meus, do curso que você comprou, que você investiu, 237 reais, que para mim faz falta, mas para você parece que não faz, porque você investiu, não está estudando, aí o cara, ah, vai tomar no seu cu, vai se fuder, você é um filho da puta, eu sou um filho da puta mesmo, dos 40 mil reais, cara, você entendeu? Por quê? Porque ele tem tempo de ficar lá se lamentando nas redes sociais, aqui comigo no WhatsApp, ou com o nosso funcionário, ou com a Ludmilla, que é minha esposa, e aí quando a gente fala a verdade, para a pessoa crescer, a gente é xingado, cara, aí o que a gente faz? Pluk, dá um bloco, graças a Deus, alguns, aí eu volto de novo, de novo, quantos são medalhistas de ouro? Quantos chegam a 40 mil como a Tatiana? Quantos são como a Comunidade Web? Quantos são como o Bruno Avila? Como o Luciano Augusto? Como o Conrado Adolfo? Érico Rocha? Maico Oliveira? Quantos são como eles? Né? Quantos são? Por quê? Só pensa em ficar, aí fica no grupo lá, pedindo arte, aí você que está assistindo esse vídeo, vai lá e cede, aí tem outras pessoas que ficam chateadas, pô, a pessoa vem aqui no grupo, só fica pedindo arte, e a gente dá arte de graça? Cara, você está fazendo isso, você perdeu um tempo, você estudou, aí você perdeu um certo tempo, e foi lá, e deu de graça para a pessoa. Qual é o valor que ela vai dar nisso? Aí você reclama depois, para o Titio e na rede social, que tem camisa por R$10, caneca por R$9,90, por quê? Porque o cara não sabe fazer custo nenhum, você estudou, etc, aí você deu arte para o cara, não teve trabalho nenhum, ah, vou estampar lá, já era. O cara não valorizou nada, você entendeu? Porque você deu de mão beijada. Já peguei alguns alunos meus, dou uma comida de rabo mesmo, que as pessoas me conhecem, eu chamo lá, no e-mail, no e-mail, geralmente no e-mail, meu contato mais com os alunos, eu falo, viu, eu dei uma olhada aí no Facebook, você sabe que eu estou nos grupos, né? Falei, cara, você falou qual foi a linha que você usou, o seu fornecedor, aonde você pega a caneca, quanto você pagou, meu, você fala tudo, cara. Você fala a hora que você foi no banheiro, a hora que você namorou sua esposa, você está ficando louco, cara? Aí amanhã você reclama que a pessoa está vendendo por R$10. Pô, Alex, é verdade, cara. Aí eu converso numa boa, falei, cara, você está dando tudo para ele, ele não vai valorizar, cara. Ele não vai valorizar. Você tem que falar, olha, invista no conhecimento, olha, eu fiz o curso do Alex Falcão, olha, eu fiz o curso do Luciano Augusto, eu fiz o curso do Bruno Avila, invista em conhecimento. Porque se você falar isso, você pode ter certeza que a pessoa não vai investir, porque ela quer tudo de graça. Meu, você falou tudo. E, eu juro por Deus, cara, nós temos 13 mil alunos, 13 mil alunos em menos de 4 anos quando eu voltei do meu transplante. Porque conhecimento ninguém tira de você. Para você que não conhece a minha história, em 2012 eu perdi os dois rins e hoje eu sou transplantado e fico aí, até que estou bem de saúde, mas fico numa, quase numa depressão aí, porque todo mês tem que buscar remédio e agora está esse inferno de que não tem remédio na farmácia. Aí a gente fica contando com doação. Você entendeu? Porque o remédio é muito caro, muito caro mesmo. Alex, mas você tem condições de comprar? Posso ter condições de comprar, cara? Só que é o seguinte, todos nós pagamos impostos e temos o direito à medicação, você entendeu? Mas não vamos entrar nesse negócio. Então, sai do Facebook, para de ficar dando as dicas, ajudar é uma coisa. Eu ajudo, estou te ajudando agora com essa informação do que você pode fazer para você chegar a ser uma Tatiana na vida, chegar num faturamento de 40 mil. Não é lucro, é faturamento. tá certo? Então, pense bem nisso. Eu coloquei aqui o sexto item, pediarte. Mas o principal aqui, cara, é sair do Facebook, parar de ficar dando as dicas. Ajudar você pode. Eu estou desde 2003 fazendo videoaula, tem muitos vídeos no meu canal, tem na comunidade web, tá certo? Então, a gente ajuda. Agora, eu te ensino a você pescar. Agora, se você vai pescar, realmente, já é outros 500. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Tatiana, por ter me recebido aí, mesmo que seja pelo WhatsApp. Você é uma empreendedora de sucesso. Infelizmente, as pessoas não entenderam o vídeo, muito menos que é um trabalho personalizado e muito menos que o assunto da pequenas empresas, grandes negócios era o home office. Tá certo? E aí, precisava de alguém que trabalhava. Para finalizar, pessoal, teve a FESPA agora em 2019, de 20 a 23 de março. E a Pequenas Empresas e Grandes Negócios foi até lá e falou com vários empresários e chegou até o Flávio da Barato Máquinas e falou, olha, nós estamos fazendo uma matéria sobre home office e você tem alguém que trabalha em home office, algum cliente e tal? E aí, citou a cliente Tatiana. Tatiana, né? Tatiana Guerra, se não me engano. Ok? Então foi isso. Se foi pago ou não, beleza. Se foi pago, cara, tá certo. O que eu falei aqui para você? Publicidade. Tem que aparecer. Olha o que deu. E ele está faturando, está rindo sozinho. Beleza? Bom também. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí se você não está inscrito. Dá uma olhada no nosso canal que tem mais de 200 videoaulas. A gente tem aí produtos para sublimação em loja.comunidadeweb.com.br. Beleza? Bom também. Bom também.